Mais de 33 mil goianienses podem ser beneficiados com tarifa social oferecida pela Saneago e Prefeitura de Goiânia. Essa tarifa funciona assim, ela dá um desconto de 50% no valor da fatura. Já pensou chegar a sua conta de água ali e você saber que você vai pagar só metade dela? Vamos conversar agora com o presidente da agência de regulação de Goiânia, perdão, Paulo César, que vem ao vivo conosco. Paulo César Pereira. Paulo, bom dia, obrigada por atender aí ao nosso chamado. Estou vendo que você deu uma paradinha nos compromissos para atender a gente aqui. Vamos então informar essas pessoas como que funciona esse benefício e quem pode participar. Bom dia, é um prazer atendê-los, é o nosso trabalho e é uma grande satisfação. Tenho assistido aí a programação e visto a importância do trabalho da imprensa em relação aos direitos do cidadão. Então, como você bem disse, os serviços de saneamento básico, especificamente água e esgoto, são direitos constitucionais do cidadão. O marco regulatório prevê que esse serviço é autofinanciável, ou seja, quem utiliza o serviço paga por ele, mas a lei também prevê uma atenção dos municípios em relação à população mais carente. E o município de Goiânia, muito atento a isso, colocou no seu contrato assinado em 2019, que a população de baixa renda precisa ter a tarifa residencial social. Estamos debruçados nesses números, nessas contas, para que, como você bem disse, a população de extrema pobreza, que é aquela população com renda per capita familiar inferior a R$ 105,00, receba a sua conta de água reduzida pela metade. É esse o trabalho que a Agência de Regulação de Goiânia tem feito. Ô Paulo, muita gente já se inscreveu para conseguir esse benefício? Olha, nós estamos fazendo essa divulgação agora, até porque tem um saldo grande na Saniago e a gente depende muito do trabalho da imprensa para essa divulgação. Primeiro, há de se reconhecer que as exigências colocadas na regulação estavam burocratizando o processo. Então, a Agência de Regulação reuniu o seu conselho e definiu, olha, basta a população estar declarada, estar cadastrada no Cade Único e estar reconhecida como de extrema pobreza. Então, o que a população tem que fazer para ampliar esse acesso, para receber esse benefício? Ir na Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, ali na República do Líbano com a 25A, ou nos próprios bairros, nas próprias regiões, nos CRAS ou nos NAS, para declararem essa condição socioeconômica. levar os documentos, CPF, identidade, comprovante de endereço, levar o título de eleitor, a carteira de trabalho, se tiver algum emprego fixo, levar o comprovante, o contra-cheque, se não, levar a documentação disponível. E aí, a partir desse cadastro no Cade Único, basta ir à loja de atendimento do VaptVult, ou no 0800, o telefone de atendimento da Saneago, 0800-64-50-115, esse número que está aí na tela, para que a população tenha acesso. Nós temos observado baixíssima adesão, então, por isso que nós estamos intensificando esse trabalho de divulgação. Inclusive, a Prefeitura começa na semana que vem os mutirões, e nós vamos estabelecer um guichê de atendimento, um stand lá, para estar informando a população desse benefício. Ai, que bacana, isso vai facilitar muito, né? Porque, às vezes, a pessoa não consegue se deslocar até a sede, né? Onde tem que ser feito esse cadastro, enfim. E com os mutirões que percorrem os bairros mais carentes da cidade, isso vai facilitar, sem dúvida alguma. O telefone da Saneago, 0800, está na tela, que as pessoas podem ligar, então, né? Se precisarem de pegar alguma informação, podem pegar no site também, Paulo, alguma informação? Tem toda a lista, os esclarecimentos todos lá? Exatamente, pode pegar no site da Saneago ou da própria Prefeitura, e qualquer reclamação, qualquer dificuldade, pode ligar na Agência de Regulação de Goiânia também, que é no telefone 3524-3091. Pode ligar nesse número que a Agência de Regulação vai passar todas as orientações para o cidadão. Ô, Paulo, só para a gente finalizar aqui, tem algum limite do valor da conta para que dê esse desconto ou não, independentemente do valor? Não, na verdade, esse valor, o limite é de consumo de 20 metros cúbicos de água por mês. Ah, entendi. Mas é um estudo feito pela Agência de Regulação, que atende, em média, ao consumo das famílias goianienses. Ok. Obrigada, viu, Paulo, pelos esclarecimentos, por conseguir dar uma pausa aí para esclarecer tudo isso para a gente. tem que ver, por saber, o seu espírito está muito tecido, Então, quando diz problema, em Mente ب reimbursementar para os teadores, tags e conosco o pessoal makes por aí para vocês.